O texto narrativo é o da história. E quando a gente conta uma história, dentro dessa história vai aparecer personagens, vai aparecer tempo, vai aparecer espaço, vai aparecer as ações, toda a ação, cada ação que acontece dentro de uma narração, no final, quando a gente conta tudo, você diz, para que eu entendo, que é a própria história, ela tudo. Mas dentro de uma história tem várias etapas, né? Eu vou contar a história com o Pedro. O Pedro acabou de me dizer assim, ah, na primeira semana de aula, a professora estava comendo o treinamento e não me dizia com ninguém. Ó, o Pedro tem o personagem, o Pedro tem o tempo, o Pedro tem... Então, quando ele falou no primeiro dia de aula, por exemplo, se refere ao tempo. Já é uma informação dentro do texto narrativo. Para cada ação, para cada ação, você tem uma informação diferente, porque a história é composta de várias, então você tem fatos diferentes. No final, quando você contar a história, você tem um envio. Lembra que as escolas de samba, as escolas de samba, no começo do ano, na época do carnaval, aí tem samba e envio. Sejam observados, todo samba, samba é um estúdio químico, né? Mas esse samba, ele traz uma história. E isso é chamado de envio. Cada carro alegórico representa uma ação dentro deste samba e envio, dentro do enredo da história. Ok? Alguma dúvida? Os elementos da narrativa, eu perdi alguma dúvida e não vou ter para vocês responderem, mas espera um pouquinho, deixa eu concluir, aí eu vou dar um tempo para ouvir alguém, perguntar alguma coisa, se tiverem dúvidas, ok? Não fiquem tímidos, relaxem, fiquem à vontade, tem que estar mais nervosa que era eu, não é o barco. E não estou, é o caso que está funcionando. Aí quando a gente fala de narrativa, o tipo de texto chamado narração, dentro dele vai aparecer romance, uma narração, a novela, a sua escrita no livro, de novela, ou só a da TV, todas elas, a crônica, a fábula, as lendas. Qualquer historinha que você contar, ela vai fazer parte do tipo narrativo. Professor, e o romance, então, é uma narração? Sim, é uma narração, mas por ele ter características mais específicas, aí a gente diz que é o gênero romance. Então, nós temos os tipos textuais, aí para você compor uma narração, você responde a questionamentos como o quê, quando, onde, como, quem. Cada resposta a uma pergunta dessa, e na verdade, quando você também lê o texto narrativo, você retira de dentro desse texto narrativo respostas para essas perguntas. É isso que compõe o tipo narrativo. Aí a gente chama de elementos da narração, elementos básicos, elementos importantes. Se eles não aparecem, então não é narração, ok? O enredo são todas as ações que você relata na sua história. O tempo, ele pode aparecer cronometrado, que eles chamam de cronológico, ou não cronometrado. Quando você só organiza os fatos em uma ordem, a gente sabe que ali tem uma sequência. Então, esse tempo é chamado psicológico. O espaço se refere a todos os lugares onde aconteceu. O que aconteceu na sala de aula, você registra. Mas na sala de aula, o Pedro falou. Nos primeiros dias, na sala de aula, né? Eu disse que eu estava comendo brigadeiro. E não bate, não pode nem ser muito verdade. Isso, por favor, de mim, está indo. Comer em sala de aula, né, Pedro? Está me entendendo, né? Aí vem os personagens. Os personagens, lógico, tem aqueles que são importantes e tem aqueles que são menos importantes. O protagonista, o secundário, o Carlos, por exemplo. Apesar de estar do outro lado, só me orientando, eu considero o Carlos um personagem principal, o protagonista na aula de hoje. Mas quem está ministrando a aula sua, o nome que aparece aí, tem um... Foco narrativo. Quando a gente fala de foco, vocês sabem o que é, né? Foco. É assim. A intenção do autor, quando ele escreveu, o objetivo, a perspectiva dele, era contar a história dele mesmo, ou contar a história de outra pessoa. Então, se ele contou a história dele mesmo, a gente diz que o foco foi na primeira pessoa. Eu. Eu dei, eu participei, e agora estou contando a história. Agora, eu apenas vi, eu não fazia parte. Qual é o foco? A terceira pessoa. Se ele escreve em terceira pessoa, só em terceira pessoa, significa que ele não participou. Ele não foi personagem presente, personagem anunciante. Ok? Os elementos da narrativa, basicamente, são esses. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida na narração? Nenhuma dúvida? Não. Tenho? Não, nenhuma? Ok. O colega falou por todos, eu aceito. Tudo bem. Agora, vamos para o outro tipo de texto, chamado descrição. Olha, aqui, tem gente que confunde, viu? Que mistura narração, não sabe quando é narração e quando é descrição. Lá no finalzinho da aula, a gente vai fazer uma atividadezinha rápida, inclusive, eu vou pedir a um aluno para ler, então, vocês já vão se preparando aí, psicológico e espiritualmente, para fazer uma leiturinha para mim, que eu vou pedir. Não vou indicar, não vou deixar à vontade. Agora, se não aparecer ninguém, aí eu faço aquele negócio bem democrático. pulando. Ok? A descrição e a narração são diferentes. Você tira pelos elementos. Na narração, eu tenho vários elementos, o personagem, a gente tem que eu faço, o toque narrativo, o ouvido. Na descrição, eu tenho quem descreve e o que descreve. Só tenho esses dois elementos. Na narração, o importante, de verdade, são os fatos, como aconteceram. Na descrição, o que realmente conta são os detalhes, apenas os detalhes de quem eu estou descrevendo. e muito interessante na descrição, é que para você descrever bem, ficar perfeito, você precisa usar nos cinco sentidos. O que é um ser humano sendo cinco sentidos? Quem lembra dos cinco sentidos? Carlinhos, você lembra dos cinco sentidos para me ajudar? audição, audição, professora Marcenice me ajudando também, três já, quatro, quatro, e falar daquilo. Então, os cinco sentidos, eu queria que eu queria ajudar vocês, não é? Desculpe, os cinco sentidos para eu fazer uma descrição, desculpa gente, desculpa mesmo, eu pergunto. Para a descrição, sair bem sensível, a pessoa que lê, identificar, porque a gente pode, por exemplo, vou descrever para vocês o professor Carlos, mas eu não vou dizer que é o Carlos. A turma que o Carlos dá aula, conhece o Carlos muito bem, e tem características do Carlos que os alunos percebem, talvez ele diga assim, eu não tinha percebido isso? Então, aí entra a sua sensibilidade. Para a descrição ficar perfeita, você precisa usar os cinco sentidos. Esses cinco sentidos vão transformar a sua descrição num retrato maravilhoso, com detalhes e nem a melhor máquina fotográfica do mundo vai conseguir registrar. Aí, alguém lê e diz assim, é o professor Carlos, essa é a descrição do professor Carlos. Porque você usou da sua sensibilidade com os cinco sentidos, você já conhece o professor Carlos, nós teremos uma atividade no final também com descrição, e eu preciso que vocês usem e avusem desses cinco sentidos, que é para a sua descrição sair perfeita. Como a atividade vai ser para descrever uma pessoa, então, é bem interessante que você não cite o nome dele. Ok? Não é para mim. Eu acho que alguém vai descrever o Pedro. Outra coisa, não escolha uma professora para descrever, porque pode aparecer coisas que ela reprove aí não vale, né? Ah, vale sim. Não. Aí a descrição, entenderam, né? Todo mundo entendeu? Descrição são detalhes, são características. Lembram da classe dos adjetivos? A classe gramatical da palavra, aquelas dez. Sim. É ótimo. Dentro daquelas dez tem uma chamada de adjetivo, lembram? E essa classe, ela serve para quê? Para quê? Para caracterizar os seres. Então, se você vai caracterizar, por exemplo, um pote de álcool em gel que está na moda, eu tenho aqui do meu lado, você vai usar vários adjetivos dentro da sua sensibilidade de observar, da sua capacidade de ver detalhes em um objeto ou em uma pessoa e vai descrever esse pote de álcool em gel. Você, inclusive, coloca o nome, sabe? Você pode dizer qual a sensibilidade dele, não precisa colocar gel adisséptico. Não. Coloca para que serve e a gente identifica nessa nova vibe do coronavírus. Todo mundo vai identificar que é um pote de álcool em gel. Não é isso, Carlos? Exatamente. Pessoal, eu vou sair da descrição e vou para a dissertação. Alguma dúvida na descrição? Não, nenhuma. Ok. Sim, fala. Não. Não. Dissertação. Esse aqui, para a maioria de vocês, é o bicho papão. Vocês tremem diante dessa palavra, dissertação. Mas é preciso, inclusive, em alguns anos, prestem atenção, a gente vai justamente depois diferenciar. Hoje a aula é para oitavo e nono, juntos, porque a gente só está fazendo a revisão, mas a partir da próxima aula, a dissertação fica com os nonos anos e a narração com os oitavos anos. Como no início eu disse que eles se entrelaçam e um faz parte do outro. Então, de qualquer maneira, você tem que dominar os três, porque eles vão aparecer. Lógico que um vai predominar mais. E quando um predomina mais, aí eu caracterizo a psicologia desse texto de acordo com o sonho. Dissertação. Eu falo sobre o que eu sei. O que eu não sei, eu não vou conseguir. falar. Todo texto observativo é a opinião da pessoa que está escrevendo. É o que você sabe sobre aquilo. O que vocês vão fazer quando terminar o terceiro ano? Investir do ano. A primeira coisa é procurarem se informar muito bem sobre tudo. Não é só sobre o que você gosta. Ah, eu odeio política, professora. sim, mas aí você chega lá no vestibular, tem um assunto genuinamente político. Como você vai dissertar sobre ele? Qual é a sua opinião sobre ele? Não sei de nada, eu não gosto. aí vai encher ninguém. Não pode. Nós precisamos nos manter informados a respeito de tudo, de tudo, que a gente gosta e que a gente não gosta. Por que eu parabenizei os meninos que estavam com a camisa do porno e a menina com a bandeira do palmeiras? Porque é assim, gente. a gente tem que dar valor a tudo e entender de tudo em pouco, nem que seja para chegar a conclusão de que, ah, esse tinha muito, né? Vamos mudar de assunto porque falar de futebol é meio complicado. Dentro do texto dissertativo, nós temos em gêneros, como por exemplo, o editorial jornalista. editorial jornalista. Isso é tudo junto. Editorial jornalístico. Professor, o que é isso? Bom, vamos pegar uma revista? Quando você pega uma revista para ler, logo na primeira página da literatura está bem inscrito. Ele foi pelo livro também. Às vezes ele aparece, às vezes ele não aprova. Mas é alguém que cuida daquela revista, que participa dela. porque um assunto que vai abordar não pode... Ó, você pega uma revista que fala de esportes. A pessoa provavelmente vai começar no editorial dela, ela vai fazer uma crítica, vai fazer um comentário, uma elogia, alguma coisa do livro dos esportes. Está entendendo? Resenha. O que é uma resenha? Todo filme, todo livro, antes de ser publicado, alguém lê, faz uma leitura profunda dele, faz uma apresentação, um livro, lá na capa, isso também faz parte. Mas depois que o livro é lançado, a crítica, e quando eu falo a crítica, eu estou falando de pessoas que trabalham com isso. Eles têm que dar o aval dele. Nos filmes também. vamos usar até filmes porque vocês assistem mais filmes que vem em livros, né? E aí eles fazem a crítica. Vocês lembram quando tem não é Globo de Ouro, é o Oscar? Aí os canais de televisão sempre preparam uma equipe para apresentar aquele filme e testem algumas críticas. Esse filme é muito bom. Aí outro dia dizem que o filme não presta, não sei como gastaram tanto dinheiro com ele. A resenha, ela é preparada em cima do que a pessoa observa, do que é. É uma crítica que ele está fazendo. O bom ou ruim, não importa. O que ele está fazendo sobre o livro, sobre o livro, tá? Carta de opinião, o nome de alívio, né? Carta de opinião. Ok? Nonos anos, nós vamos trabalhar até terminar o ano de outubro, 2020, construindo algumas dissertações. Na verdade, a atividade que eu tenho lá, já tem um pouquinho disso também. Mas ela não é só para os nonos. Lembrem que a atividade da aula de hoje pertence aos oitavos anos e pertence aos nonos anos. É uma atividade só que todas as duas turmas devem estar hoje. Ok? Alguma dúvida no dissertativo? Não. Né? Eu preciso conhecer o assunto. Eu preciso falar bem sobre o assunto. Fala bem assim, escreveu, né? E para escrever bem, o que você precisa? Dominar a norma culta. Né? Não é aquela de nós vai, nós todos. A gente vai dominar a domina. Norma culta, né, Carlos? Com as concordâncias, nada de erros ortográficos, colocação pronominal, palavras, palavras diferentes, entende? Que você domine o significado dela. Não adianta usar uma palavra que você acha muito bonita, mas você não tem certeza do significado dela. Ok? Aí, depois desses três textos, três tipos de textos, narração, descrição, dissertação, eu também disse no início, vou repetir agora. São os mais cobrados. São esses que realmente aparecem em concursos e investigulares, né? Aí vem o texto chamado de injução e um chamado de exposição. Na aula passada, eu até falei para vocês sobre o não é o novo negocinho da escola, o regimento, o regimento da escola. O regimento da escola, outro que o injetivo serve instruir e orientar. Vocês que batem de frente com o regimento, né? Ele serve para dizer para você ele serve como se comportar, como agir, como entrar e sair ou permanecer dentro da sua escola. É para isso que serve. Já o expositivo, o texto expositivo, ele vai transmitir informações, vai transmitir mensagens. Quer ver? Vamos pegar receita. Não é receita, receita de bolo. É um texto expositivo. não é? Tem como principal objetivo transmitir uma mensagem da forma mais clara possível. Como é que eu vou fazer o bolo? Se eu seguir passo a passo, ou melhor, como é que meu bolo vai ficar bom, né? Porque fazer eu posso fazer de qualquer jeito. Mas o meu bolo só vai ficar bom mesmo se eu seguir as orientações da receita. Artigos científicos, notícia, por que que eles aparecem até assim, vocês podem até dizer porque o senhor não pode falar nesse tipo de texto, injução, exposição, porque de fato eles não são muito cobrados no mundo de vocês. E quando eu falo no mundo de vocês, eu quero falar de vocês estudando. Esse aluno que pretende fazer um vestibular, que pretende fazer um curso, uma na frente para arranjar um emprego melhor. Então, esses textos aí, eles não são cobrados. Você sabe que todo o texto, quando você escreve o texto, você tem uma intenção. aí vem lá a bula de remédio. A bula de remédio, os laboratórios que fabricam o remédio tem qual intenção? Mostrar, orientar o comprador, a pessoa que vai usar aquele remédio e tudo que aquele remédio pode trazer de bom, o que pode trazer? De ruim. Eles chamam de paralelo, não é o remédio paralelo, é o efeitos colaterais. Pronto, ainda bem que a gente tem gente aqui para nos ajudar. Você vê que em sala de aula, a gente interage, né? Aqui, está meio complicado, não sei se vocês não querem falar comigo, e também o retorno, o valentinho que traz informações, parece que a internet é mais gentil, né? Não é como ao vivo e a todos. Aí, falando de ao vivo e a todos, a todos teve gente ontem, achei tão engraçado e achou que tinha que vir para cá. Aí, eu adoraria, mas eu pensei que as aulas estão remotas, né? Então, o convite tem feito para você assistir a aula, como me rebatar em saudade, mas, enfim, eu aqui do lado e você do lado do outro. Isso é casa, não é tomando cafezinho, tomando pizza, né? ok, pessoal? Eu sei que não ficou nenhuma dúvida, porque isso aqui não é muito complicado. Não assim para entender, para ouvir as informações, o que é complicado é quando vocês pegam a caneta para registrar alguma coisa na polimbrança, não é isso? É polimbrança que dá mesmo nesses minutos, né? Continuando, carrinhos, aqui tem um exemplo de narração, eu não vou ler porque na outra aula eu li. Tem um exemplo de descrição, eu não vou ler, mas eu vou pedir a Pedro para ler. Você vinha, você tá aí? Da janela de seu quarto podia ver o mar, estava calmo e por isso parecia até mais azul. A maresia em um da tapa seu cantinho de descanso e arrepiava seu corpo. Estava muito frio, ela sentia, mas não queria fechar a entrada daquela sensação boa. À noite, a ilha era mais gostosa de isso. É só um pedacinho de pé. Hã? Ao norte. Hã? Ao norte. Espera. Ao norte, a ilha que mais gostava de ir era só um pedacinho de terra iluminada pelos últimos raios solares do final daquela parte. Estava longe. Longe. Não sabia como agradecer a Deus. Morava em um paraíso. Dá uma observada nessa descrição que o Pedro acabou de ler. O importante aqui para o autor desse trecho o importante não era mostrar a personagem, não era se referia ao que. Então, ele não traz elementos da narração. O importante aqui para o autor são os detalhes. Estava muito frio, ela sentia, mas não queria fechar a entrada daquela sensação boa. isso é descrição. Aqui alguém se pergunta, ué, por que que a nossa mãe disse que estava frio, fecha a porta? Porque tem um verbo fechar aí, né? A ideia que já vem na sua cabeça é fechar a porta. Lógico, estava frio. então, esses detalhezinhos, eles pertencem à descrição, são pormenores, são fatias bem minúsculas da pizza que a gente quer degustar tintim por tintim para sentir cada folhinha de orégano que tem naquele pedaço. A descrição, ela é isso aí. Por que que eu estou frisando a descrição? porque como a gente não trabalha muito com descrição, então eu acho que vocês vão sentir mais dificuldade nessa aí. São detalhes, são detalhes minúsculos, tudo que você conseguir lembrar, tudo que você conseguir chegar à sua memória utilizando dos cinco sentidos do ser humano, os seus cinco sentidos, né? Porque quem vai descrever você, aí você precisa trazê-los todos para bem próximo e conseguir fazer uma descrição sozinha tão sensível para você que fez quanto para quem vai ler. Sabe o que é bonito da descrição? Quer ver o negócio? Aqui, da janela do seu quarto, você se sente lá, você viaja para lá, não se você ler errado, mas se você ficar lendo com detalhes, devagarzinho, você vai conseguir chegar no mesmo lugar que essa pessoa está. Certo? Não é importante, aqui a gente sabe que é uma pessoa que pertence ao gênero feminino porque ela sentia, mas isso não importa, veja, não fala nada sobre ela, quem é, o que faz, essa informação sobre um personagem, lógico, se você quiser descrever o personagem, você também pode descrever. Eu só estou mostrando que ela aí aparece assim, só ela, não é um texto narrativo, é um texto desse sentido, mostrando a situação em que essa pessoa se encontrava num lugar que me dá inveja. que eu gostaria mesmo de estar na gente, numa ilha. Oh, gente, que maravilha. Ok, estou na sala de aula, cai na real, com vocês, está bom demais, é até melhor, não é não? Na ilha eu estaria sozinha, não é não? A dissertação eu não vou pedir para ninguém ler, porque não há muita coisa a se acrescentar sobre essa dissertação. Aí tem uns exemplos de gêneros textuais e a gente já abordou ali muito rapidamente, eles apareciam como exemplos de cada tipo textual, né? Um gênero, a crônica, a pertença à narração, a bula de remédio, o texto do antigo. E aí aqui tá, esse foi o slide que eu disse para vocês que eu fiz depois, aquela aula que vocês tiveram, era só até esse penúltimo slide, agora tem esse sobre os três tipos de texto. Eu quero três alunos já bem posicionados, só o primeiro como intropomigado, mas eu gostaria que vocês se ofereçam. Quem quer ler o primeiro texto para mim? Yasmin? Eu disse que eu não ia falar assim. Oi. Mas não posso? Você quer ler o primeiro? Pode ser. Leia, por favor. Major Saulo, de botas e esporas, corpulento, quase um obeso, de olhos verdes, misterioso, que só com o olhar mandava um boi bravo, filho de castigo, e que ria, sempre ria, riso grosso, quando irado, riso fino, quando alegre, e riso mudo, de normal. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Oi? Ah, sim, Guimarães Rosa. Ah, sim, Guimarães Rosa. Sagarana, Rio de Janeiro. José Olímpio. Olímpio. E a editora do livro. Pessoal, olha, eu agora vou perguntar, como a Yasmin leu, ela está isenta da responsabilidade de responder, eu gostaria da participação dos outros. Quem quer me responder uma pergunta que eu vou fazer? Emerson, já que você, eu falei com você, me diga, esse primeiro texto que a Yasmin leu, ele pertence ao tipo narração, descrição ou despertação? Descrição. Muito bem. Muito bem. É uma descrição, né? Descreve o Major Saulo inclusive com características físicas e características psicológicas. Ó, meu Deus, já vai isso tudo para a busca. A gente vai terminar a aula daqui a pouquinho. só que eu vou passar por debaixo, tá bom, Carlos? Então, ele tem corpo lento, quase um obeso, a cor dos olhos, mas, ó, quando fala misterioso, isso é uma característica psicológica. Sobre o risco dele, são características psicológicas. São características psicológicas da pessoa, tá? Então, quando você for fazer sua descrição na atividade que eu estou pedindo, qualquer dúvida, por favor, pode me perguntar. Inclusive, pode ser no privado, não tem problema nenhum, não é muito assim, como eu estou meio perdidinha, eu vou ter que se acordar comigo, depois não, a gente vai fazer uma coisa mais organizada. Agora, vamos lá. Um outro aluno, por favor, que queira ler o segundo texto. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba para que a criança não fosse judiada. Oswaldo de Andrade. Ok, quem leu o texto para mim? Quem foi? Quem leu o texto? Mandar o nome agora? Não, quem leu esse texto, o último. O primeiro foi a Yasmin, o outro, quem foi? Eu. É só para eu saber quem foi. Eu quem? Aline? Aline. Aham. Aline? Sim. Ok, ok. Obrigada, Aline. Olha, o texto que Aline leu. Tem alguma descrição? A gente sabe quem é a mulher? Não. A única coisa que diz lá é que ela era uma escrava. Então, esse texto não é uma descrição, é uma narração. Por quê? Ela pegou a filhinha assim. Se ela era escrava, gente, inclusive, eu quero que vocês entendam. Se ela era uma escrava, por que vocês acham que ela jogou a filhinha no rio? O texto diz que era para ela, não? Para ela não sofrer? Lá na frente, não é isso? Vocês estão acompanhando? Para a criança não ser judiada na frente, futuramente. Lá na frente. E aí, Emerson, por que não era para ela ser judiada? Se a mãe era escrava, a filha também seria escrava, não é isso? Lógico, que é uma atitude bem radical, mas a gente não vai entrar nesse mérito aí, não. A gente vai ficar apenas com a história. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba para que a criança não fosse judiada. Isso é uma narração. Não há detalhes sobre como era a filhinha, como era a escrava. Não há apenas ações, fatos, que foram acontecendo numa sequência que a gente chama de psicológica. certo? Porque não tem tempo de tonometrada, não tem a hora marcada. Ok, pessoal? Isso é uma narração. A primeira, o Emerson falou em uma descrição, a segunda, eu estou falando em uma narração. E a última é uma dissertação. A gente não vai precisar nem ler. É um texto poderoso, afinal, é do Alba ou do Paísa, mas não precisamos ler nenhum. Eu gostaria que vocês leissem e apenas, já estou dizendo, é uma dissertação. É a opinião dele. É o que ele conhecia, o que ele sabia, o que ele entendia sobre o mistério. Ok, pessoal? Tem atividade. Eu espero que vocês façam. Pronto, parando de compartilhar a tela. Agora vamos no início. Olhando a carinha de todo mundo. Então eu agradeço muito a participação de vocês na nossa primeira aula ao vivo. Beijão. Conto com o número maior na próxima.